Então provavelmente comissão técnica preservando um pouquinho o Jô, pelo menos para essa estreia agora do Campeonato Paulista na terça-feira contra a Ferroviária na Neuquímica Arena. Mantua é titular, Silvinho confirmou, confirmou também o Cantilho como primeiro volante. Essa é uma posição que tem gerado uma certa polêmica, porque os torcedores mais otimistas estão imaginando um time sem um primeiro volante de ofício, né? Juliano, Renato Augusto e Paulinho, né? E hoje o Silvinho foi bastante questionado sobre isso, né? Dá para jogar com todo mundo, Silvinho? Ninguém marca? Como é que funciona? Cabe todo mundo nesse time do Corinthians? Olha só o que ele disse. Eu acredito que atletas de grande nível todos podem jogar juntos. E volto à primeira pergunta. Independente do sistema tático, o campo mostra, o campo fala. Quando pode ou vai ocorrer, o tempo vai dizer. Tem coisas que... é um ciclo normal. Se você cravar Paulo como primeiro, que nós não vemos e não o vi na carreira, você tira uma característica muito importante de Paulo. Então, não sei de onde surgiu Paulo como primeiro. Entendo as ideias. Juliano é mais posicional. Renato fez contra o Red Bull, inclusive, lembramos o jogo. Nenhum deles é como é de ofício o primeiro volante que fez a vida inteira. Porém, um ou outro se adaptam, porque o futebol, nós entendemos isso, eles se adaptam. Aí o Silvinho, né? E o Paulinho, gente, notícia de hoje, já apareceu no vídeo, já está regularizado para estrear, reestrear com a camisa do Corinthians, que estreia na terça-feira. Por enquanto, com duas confirmações, né? Cantilho como primeiro volante e mantuando lá na frente o restante do time, saberemos provavelmente na terça, Michele. É bem verdade. Atacante de área presencial, nós temos um. É o jogo. Os demais, eles vão te emprestar a velocidade, mas não a retenção. Vão te dar a dinâmica, mas não vão te dar a profundidade e aí nós vamos ter que buscar. Isso não é um problema. E já embalo uma situação do qual tem treinado conosco o Mantuan. É um atacante de muita mobilidade, boa movimentação. E esse atleta vai começar o jogo terça-feira. Aí o Silvinho confirmando o Mantuan no ataque na estreia do Corinthians no Campeonato Paulista, terça-feira contra a Ferroviária na Nelquimica Arena.